E aí é DJ RD, é sem novidade Hoje os maloca tá trabalhoso De cantoneira querendo amassar uns corpos Hoje os maloca tá trabalhoso De cantoneira querendo amassar uns corpos Novinha tá de boinha E nóis tá suave O ritmão a danada já sabe Senta na vara, sem novidade O ritmão a danada já sabe Senta na vara, sem novidade O ritmão a danada já sabe Senta na vara, sem novidade Fentana, Fenta, na Fenta, na V... Fenta na vara, sem novidade Fenta na Fenta, na Fenta, na V... Sem novidade Fenta na Fenta, na Fenta, na V... Sem novidade E aí é DJ RD É sem novidade O Jus maloca tá trabalhoso De cantoneira querendo amassar uns corpo Hoje os baloca tá trabalhosos De cantoneira querendo amassar uns corpos A vinha tá de boinha E nós tá suave, o ritmão a danada já sabe Senta na vara, sem novidade O ritmão a danada já sabe Senta na vara, sem novidade